Música 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 Aplausos 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 Chegamos em Parnaíba Tudo isso dá trabalho pra caramba, mas olha o lugar que a gente tá A Baixada e eu consegui Caralho Galera, a banda tá se concentrando pro show de hoje Uma tarefa complexa Ardua Resumindo, o rolê não teve show Explicando a história Eu tenho que colocar no vídeo, né? Que o cara não levou as ferragens Eu não trabalho com ferragens Super bom clima pra fazer show Você fez Vai ser ferragens, velho Cara, ele parece muito eu dançando no Paradis, né velho? Aplausos Aplausos Ele sou eu Aplausos 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 E aqui no Centro Histórico Que é o Reocupa Que é esse espaço maravilhoso De pessoas incríveis Que fazem e acontecem Fazem e acontecem Onde foi o nosso show, que foi muito legal Aplausos 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 E aí E aí E aí Anedotas de Belém E aí ela falou assim Por que vocês não vão a mesendar ali? A mesendar? A mesendar Significado Então eles sentarem na cadeira e reunirem os seus amigos Estamos amezendando É, olha Ah, olha isso galera Que isso aqui É uma loja boa de discos, galera De música Paraná Nice 43 pilota caro, hein? E aí Você chega aqui no Veropeso Super na hora do almoço já Completamente precisando de um café E aí o que você encontra? Tá Tadá Tá velhinho, ó Vocês vão ficar achando que eu que grudei aqui agora pra fazer o vídeo Aqui, ó Realmente o Veropeso tem tudo Faz tempo aqui, né moça Esse aqui Se tem adesivo Se tem adesivo do Lemes Canções Agora foi comprovado que tem tudo Um O que você está achando? O que você está achando da cultura paraense? Tá foda Tá foda Vai dergo Vai dergo Vai dergo Vai dergo Vai dergo Vai dergo O Brasil tem vários apelidos para o Brasil. Brasília, 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 Brasília... Se o Doug tivesse o momento dele, velho. O meu momento? Agora tem o meu momento. Então pode não ter um balanço, um descanso, uma pausa. Pode passar sem espanto. Pode ficar sem espaço. Após o tempo, pode mudar o compasso. Música Esse é o fim do turnê. Reclama. Como já esperávamos. Reclama do calor de Teresina. Curitiba chovão. Reclama do tempo. Beis disso, sua blusa. Reclama do tempo. Reclama do tempo. Reclama do tempo.